A Procuradoria Geral da República denunciou Henrique Eduardo Alves do PMDB ao Supremo Tribunal Federal por causa de contas não declaradas na Suíça. Mesmo que o turismo pediu demissão do cargo de ministro do turismo. Quando Henrique Eduardo Alves pediu demissão do cargo de ministro do turismo, a Procuradoria Geral da República já tinha recebido de autoridades suíças a confirmação de que há dinheiro atribuído a ele em contas no exterior. Uma investigação aberta pelo Ministério Público da Suíça identificou um saldo de 800 mil francos suíços, quase 3 milhões de reais, que seriam de Henrique Eduardo Alves. A investigação já está nas mãos de procuradores brasileiros. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a Suíça enviou documentos e extratos bancários e bloqueou o dinheiro. Por causa dessas informações recebidas da Suíça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o ex-ministro Henrique Eduardo Alves por crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal agora é fruto de um inquérito que ainda está em segredo de justiça. Mas como Henrique Eduardo Alves saiu do governo e perdeu o foro privilegiado, terá de ser feita uma análise para decidir se esse caso vai ser encaminhado ou não para a primeira instância. Essa não é a primeira investigação contra Henrique Eduardo Alves na Lava Jato. No Supremo Tribunal Federal já existiam pelo menos dois pedidos de aventura de inquérito contra ele. Um para analisar se o nome dele tem que ser insuído no inquérito Mãe da Lava Jato, que apura-se que foi montada mesmo uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. E outro para investigar a suspeita de que ele recebeu dinheiro desviado do esquema em forma de doações de campanha. Já a versão online da entrevista Veja fala do que seria uma conta revelada pela ex-mulher de Henrique Eduardo Alves, Mônica Zambuja, num processo que corre há muitos anos da Justiça Federal em Brasília. Nesse processo, ela apresentou documentos e extratos bancários que detalham gastos fora do país entre 1996 e 2004 e o acusou de manter dinheiro no exterior não declarado à Receita Federal. Apresentou, inclusive, o número de uma conta no banco Unión Banquer Privé, batizada com as letras H e M, iniciais de Henrique e Mônica. A TV Globo confirmou a existência do processo, onde há, inclusive, detalhes sobre gastos em hotéis de luxo na Europa. O juiz responsável ainda vai decidir se esse processo terá ou não conseguimento. Em nota, Henrique Eduardo Alves disse que não foi informado sobre a existência de um novo processo e que, assim que tomar conhecimento, vai dar as respostas necessárias diante dos fatos a serem esclarecidos. O ex-ministro afirma manter-se sereno diante do que chamou de vazamento seletivo e finaliza dizendo que acredita na imprensa, na Justiça e na democracia. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves disse a vida que os documentos apresentados por Mônica Zambuja, sua ex-mulher, foram considerados ilegais pela Justiça no processo anterior. Nós tentamos contar com Mônica Zambuja, mas não conseguimos localizá-la.